Olá pessoal! Tudo fixe? Pois é! Venho-vos aqui a dar as notícias de como está a minha bicicleta. É isso mesmo! Começando primeiro pelas tintas, pelos vistos e segundo aquilo que o meu irmão me disse. Agora, há poucos minutos, ambas estas tintas não são adequadas. Ah! Se lá entenda porquê! Anyway! Esta é porque é aplicada diretamente na ferrugem. Não é o que nós queremos, claro, não queremos nada disso. Por isso é que ela ficou tão mal na pistola ali. Que é o esmalte direto à ferrugem. Esmalte sintético. Outro preto. E esta também não é preciso. O primário acrílico. Porque ela vai-lhe impor um verniz que ali está e uma tinta específica. não é, nada disto é adequado para o que eu quero neste momento. Um momento. E agora perguntemos assim. Então quem é a vender estes produtos? Como é que é? A pessoa pede para alumínio para pintar o quadro de uma bicicleta. E venda-nos estas tintas e a pessoa fica... O que? Quer dizer, eu é que fico a perder se calhar, mas enfim. Interessa que vai ser pintada ainda hoje. Temos esperanças disso. Está tudo a... Começar a ficar em andamento. Já fui a ferreira buscar o decapante. Que acabou-se. E mais diluente. E também a tinta. Fui também buscar agora tudo isso. A ferreira do Zezer. Pois é, é só para te dar estas notícias. Com alguma comédia no meio. Quer dizer, vendem a tinta, não é? Só um bocado para alumínio. A tinta venderam para ferrugem. Porque se não deve vender a ferrugem, é isto que eu quero. Não é nada disto que eu quero. O esmalte? Seria esmalte, não sei. Mas é assim, ela vai ser pintada hoje. Tenho esperança que sim. E... É outro. Fui!